Fala galera, bem-vindo ao canal com mais um Força Horizon 4 E tô aqui, vocês estão vendo aqui, tô aqui na... Aqui na... no festival Quero dar uma olhada aqui Quero ver se eu tenho... primeiro um carro aqui Eu falo coreano, né? Ah, eu tenho aqui ó, tá aqui novinho em folha Que é esse aqui Acho que é o único carro coreano que tem, que é da Kia Eu vou personalizar ele primeiro Uma coisa que eu sempre faço É mudar tração nas quatro Primeira coisa que eu faço no carro 3.6 v6... não, bota v8 Um turbo duplo E agora sim Isso aqui... Então eu vou mudar essa aqui, né? Tá, tá Pelo menos de rali, ele tem um grip maior Pelo menos de rali, ele tem um grip maior Pelo menos de rali, ele tem um grip maior Pelo menos de rali Até agora, 14 kg É a média, beleza Vou deixar essa douradinha aqui Aqui Se eu me falo pra diferença Pelo menos de rali, ele tem um grip maior E aí 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 vamos lá, eu nem vi com o preço vamos lá acho que é sim vamos mudar essa cor aqui faltou só isso aqui pra ver quero mudar essa cor aqui passo de carro, oficina, design e pinturas eu sempre esqueço disso vamos lá vamos ver o design que a gente tem pra esse carro vamos lá Vou colocar até que esse azul aqui tá bonito, hein? Vamos ver como é que vai ficar no carro. Pô cara, deixa eu ver o carro. Eu quero ver o carro como é que ficou. Vamos visualizar o carro. Ele tá meio mate. Eu não gostei não. Vamos pintar o carro. Vou botar ele pro vermelho original dele e vamos ver. Ah, não gostei não. Ficou normal. Ah, esse aqui tá mais bonito, hein? Essa hora do horário ficou show. É porque aquele tom de azul ficou fosco. Não sei porque que ficou fosco. Vamos lá. Tá, tá bom. Vou colocar... Vou sair daqui e vou colocar de uma vez. Ela botou... Pera aí. Eu vou sair agora aqui e vou mover aqui de novo a pista, né? Vamos ver. Vamos ver aqui. Ilha da Fortuna. Caça o tesouro. Bom, o carro coreano eu nem preciso ir de estudo. Agora eu já peguei. Foi o radar da montanha. E as estrelas pegam. Então, quer dizer... Tem que... Radar da montanha. Vamos lá. Eu acho que... Será que é esse aqui? Vamos ver. Negócio que é chão pra caramba, cara. Nossa. O carro tá violento. Curva à direita. Botei ele... S2. Em 400 metros. Curva à esquerda. Vai chegar rapidinho no... O que a gente quer, né? Nossa. Gente, eu não consigo. Gente, eu não consigo. Curva à esquerda. Vamos ver aqui. Vai chegar a 200 e pouco. Você chegou ao destino. Olá, Ronaldo. Solução recebida. Transmitindo as coordenadas. Se um dia fizermos uma gincana automobilística, você vai ter que prometer ficar aqui. Vou ficar no meu time. Beleza. Frente ao farol. Tem que ver onde é que é o farol. Beleza. Se você vir, dê minha volta e retorne. Até a placa de perigo eu... Consegui entrar. O farol está lá. Vamos lá. Recalculando a roda. Em 100 metros. Curva à direita. Em 400 metros. Curva à esquerda. 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 Não precisamos mais do carro. Não é pior. Não é. Que é caramba. Que é caramba. Não. Não precisa mais do carro. Você chegou ao destino A ilha O negócio é por aqui O farol tá ali, beleza Ó, vamos aqui Vida da Fortuna Tá Deixa eu pegar o drone A gente tem um dronezinho pra quê? É por aqui Eu tenho que ver exatamente aonde que é Pra gente não ter Tá, tô dando aonde que é o Aqui, ó O pedaço do barco que tá Aqui, achei É um carro que a gente praticamente não vai nunca mais Mais um tesouro da Ilha da Fortuna encontrado, Horizon Caçadores, você tem mais uma chance Mais uma chance Desse jeito sugiro que vocês esperem com os rádios e os motores ligados Será que eu consigo fazer essa travessia aqui? Tá, o carro vai E não afunda Tá, a placa de perigo Nossa Essa aqui é a placa de perigo Sazonal Vamos ver quantos que deu Duas estrelas Duas estrelas Beleza Herante de Milcar Tá, não tem outra Área de visitação aqui Beleza É, aqui tem que ser um carro off-road Que eu dei pra ir reto, né Mas é isso aí, gente Eu vou esperar agora Chegando o próximo Nível 10 Pra pegar a última O último tesouro Certo? A gente vai ficando por aqui Se vocês gostaram, dê seu like Se inscreva no canal Até a próxima Com mais vídeo Valeu